É um roteiro sim É um roteiro, mas a gente vai fazendo com o coração Do jeito que chega Quem chega aqui já Nós não gostamos de deixar o ouvinte esperando Não gostamos de deixar a visita esperando Você já ouviu aí? Como é que chega essa música? Vem cá, João, João fica aqui, chega aqui Senta nesse microfone aqui, João, chega aqui Aí, ó, vamos ouvir, aumenta aí o som Põe o fone de ouvido aí, João, põe o fone É bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz É bom demais É bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo na boca É bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo na boca É bom demais Mas não dá pra parar, não dá pra ouvir essa música Sem começar a dançar João, tudo bom, João? Tudo bem? Bom dia, Rony, uma satisfação Estar aqui do seu lado aqui Está tudo bem com você? Obrigado por essa participação Pelo sucesso que você está fazendo Porque você está trazendo Uma nova tendência Que eu acredito que é Que é o forrolejo, é isso que você identificou? É isso? Isso, a gente se mistura um pouquinho de cada coisa É O forrolejo, a rocha Você também tem o mestrado A pisadinha A gente faz de tudo um pouquinho E como é que você começou na música? Você é de onde? Eu nasci em São Francisco Nós somos de Jardes Mas eu vivo em Campinas faz já 40 anos É mesmo? E como é que você resolveu partir para a música? Para levar alegria para a música? Eu ouvi um pouco das suas músicas Tem aqui a gatinha do celular Ah, essa aí é o peixe na boca Um show que leva alegria para as pessoas Está faltando muito isso hoje em dia Está faltando muito Então a gente procura levar essa alegria Para todos os tipos de jovens Adolescentes, mais adultos, crianças e assim Enfim E eu comecei assim, faz tempo já com meu pai Sempre foi um joelho, muito famoso Aqui no setor de São Paulo O Zé Pinheiro Ele tocou muito por aí Juntos com várias dúvidas aí Assisti o Zé Pinheiro no show do Rolando Já foi entrevista com ele Já tinha muito analisado Muito bacana E aí vem da família então, né João? Vem da família um pouco Só que eu era mais instrumentista, né? Aí eu conheci um verdadeiro parceiro Ele é meu irmão hoje em dia É meu irmão porque a gente se assimina muito bem um com o outro Que é o Luiz Granja Certo Então aí ele me incentivou Achou que eu poderia fazer isso daí E cantar, eu cantei e parece que deu certo E o Granja também é Vem aqui no Tchereio É um parcelado Vem aqui, Granja Fala aqui um pouquinho Fala aí um bom dia para os ouvintes da Rádio Tudo bom, Granja? Vamos recebê-lo aqui Bom dia, Rony, tudo bem? Tudo beleza? Pois é, o João Pinheiro Ele tem uma história bacana Na música começou como pagodeiro Isso Depois gravou sertanejo Aí a gente fez um trevorteio aí Fez uma mistura de sertanejo com forró Virou um forrolejo e deu certo E parabéns, o Granja Você é um cara que trabalha para o artista, né? Para a cultura popular do Brasil, né? Isso é bacana, né? É o que eu lembrei da Bruna É, isso é bacana Porque é importante que a gente tem tantas pessoas perdidas aí, né? Não, oi! Que não tem oportunidade de aparecer na televisão A internet ajuda um pouco também, agora, né? Bom, a gente faz um primeiro trabalho, né? Eu sei que é sua filha A gente faz uma filha Aí começa a divulgar Mas não é fácil, né, Granja? Se o João era sozinho, a gente tem a banda, a banda é Fera do Norte Chama Fera do Norte? Oh, os caras são feras, hein? Que é lá empresário, que é lá, né? Que é do outro lado lá Que é lá produtor, ai Tem cara de produtor Como é que é o nome dele? É, Johnny? É o Johnny, muito bem Eu acompanho o João aí, tocando em todo o Brasil Tá certo, como é que chama o grupo de apoio? O grupo chama Fera do Norte Aí está o Nilcinho aqui, que é o vocalista O tecladista e o Claudinho, que é vocalista também Tudo bem? Aí, pessoal, dá um bom dia aqui, dá um bom dia aqui, Nilson Vamos lá, vamos falar com todo mundo também É o tecladista Isso, isso Tudo bem? Tudo jóia Tudo bacana? Bom dia pra você, bom dia a todos Bom dia Como é que é? O João é muito exigente, assim, no tarranjo e tal? Ou é tranquilo trabalhar com ele? Cara, é, na verdade, é um prazer, uma honra trabalhar com ele Esses três caras Ah, meu senhor, você viu? A mulher da coisa A mulher da coisa Já tirou você de fora, cara Já tirou você de fora, esses três Os quatro Deixa a música aí, Nilson Toca, aumenta um pouquinho o som da música aí Qual que o Eduardo passou aí? Ah, essa gatinha do celular Espera que você vai falar da música, João Vamos tocar a música já já Deixa eu ver o trechinho da gatinha do celular Que ele sabe, não diga, não diga Bom, já que você está falando da gatinha do celular Deixa eu falar com o guitarrista, ele? Bom, cara, fala um pouquinho aqui Como é que é o nome dele? Eu sou ruim de nome, João Tudo bem, Claudinho? Tudo bem? Tudo bem, bom dia Bom dia Você também canta com o João, é? A gente canta Você faz o beck? A gente faz o seguinte Tá bom Mistura tudo, né? Tá certo Mas, olha, eu vou fazer uma reclamação com o Granja A Soninha aqui me descuou Ela está no telefone, ele está prestando atenção Mas eu vejo aqui que você tem umas meninas dançando no palco Porque aqui você traz só os homens, ô João É, isso aí Você tem que trazer a mulherada Cadê as mulherada? Ela está no telefone, ela está lá Está de olho Então traz a Bruna, então E no seu show também tem muita mulher bonita no show, não é não, João? Ah, Rony, tem, viu? Tem as dançarinas, né? Então traz as mulheradas aqui, filho Aí fica a Sônia aqui, pelo amor de Deus Elas estão ouvindo lá, né? Elas estão ouvindo É, verdade Mandam um beijão no coração de cada uma delas E se possível desejar Elas um feliz casamento Feliz casamento E que na próxima entrevista elas possam vir com você também Em função da divulgação do show João, vamos ouvir música então Essa música sua aqui Eu vou tocar a gatinha no celular Que é uma música que está muito em moda hoje Que a mulherada não sente só que a jovem Nossa, o tempo não é assim não, né? Ela taca aquele filé de borboleta aí Nossa, o tempo não era o telefone No orelhão, tem que colocar a ficha E olha, cair a ficha e... E era complicado E era complicado Agora é só não sair no celular Vamos ouvir João Pinheiro, gatinha do celular Olá, bom dia Oi, Silvia É, vou tocar hoje pra você, tá bom? Não vai tocar nada É, vou ficar aqui na ligação Mas tem que insistir Quantas meninas são duas? Quantas meninas são duas? Sabe? Na Sarina Sim, na Crenha Sim, na Crenha É, é incrível Mas aí a Jumbo está casando É, é, jura Achei É, 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 jura É, é, jura O Pinheiro Você foi no Ratinho também, né, Jumbo? Foi um sucesso lá no Ratinho, né, essa música, né, rapaz? Como é que foi? Como é que é participar lá, os bastidores lá? Ele também é um cara que dá muito apoio também pros artistas obras, né, Jumbo? É, é, é emocionante Aquele modelo dos batalhos É, modelo dos batalhos Mas, olha, se eu te falar uma coisa Mas, é, isso acontece com todos os artistas Porque a cada show, o Grana também que trabalha com isso há muitos anos Eu dou um jeito, né, eu vou te confirmar Que, por exemplo, aqui, quando eu entro pra show em uma cara, é um programa novo É tudo, hoje, não sabe o que vai acontecer no programa Então, por isso, essa tensão, esse nervosismo é natural Agora, essa gatinha, ela tá podendo agora, é isso? Ela está podendo tudo É um negócio sério isso, hein, Jumbo? Sabe o que eu mais me preocupo Quando eu estou no celular? É que toda vez, acho que as companhias ganham muito mais Muito mais quando a gente perde o celular Do que quando a gente faz ligação Não é verdade? É verdade E toda vez que a Sônia, por exemplo, quando ela perde o celular Né, toda hora Tem que ligar pro celular Ela baixava cinco vezes por dia Cinco vezes por dia na sua casa, aqui é todo instante O celular é um negócio muito moderno e que está acontecendo bastante E a gatinha do celular Ô, Jumbo, pra contratar seu show, pra levar você pra fazer um evento Você também faz show pra empresas, assim, corporativos, pode ser? Fazer um evento, fazer uma entrevista, cidades, prefeitura, eventos, né? E quem conhece muito dessa área, meu patrão, meu empresário, o Grácia O Grácia, fala aí o contato pra levar o João Alguma telefonia de celular Aliás, alô, Tim, claro, vivo, quiser usar a música do João Pra algum comercial de televisão, acho que cabe, hein? Dá certo, hein? O contato é simples O Grácia, o Grácia, o Grácia, o Grácia O Grácia, o Grácia, o Grácia A turnê? A turnê, fazer um trabalho de rádio na região A turnê forronejo, bom demais? Forronejo, bom demais Tá, e dia 15 é feriado, é Hortolândia? Dia 15 é Hortolândia Então anota aí, é feriado, gente Tem muita gente ouvindo em Hortolândia Eu sei que vai bombar o show, mas é bom reforçar Você tem um lugar lá, Hortolândia? Na Associação Galo de Ouro Galo de Ouro, você já... Ó, atenção, hein? O Grácia tem agenda de cor, rapaz Não tá nem lendo ali Então tá tudo certo, então, né? Dia 8 agora, no próximo sábado Agora é em Santa Bárbara do Oeste Santa Bárbara do Oeste Tem mais algum, Johnny? Johnny tá falando, tá tudo certo, né? Tá tudo certinho Então tá bom E os caras do Norte hoje também tem show, né, Johnny? Os Feras do Lote tem show hoje? Tem show hoje, onde é, Nilson? Para, Nilson, onde é? No Campo Grande, aqui em Campo Grande Aí, garoto Então a região do Campo Grande Os Feras do Norte Ô, João, vamos terminar com uma outra música Pô, tem um monte de música do João Tem a Mina Reboladeira, tá aí, ô, Nilson? Não, né? Vamos tocar o Beijo na Boca, João? E eu quero que você deixe os agradecimentos finais aí E espero que a gente volte a conversar mais vezes Então anota aí, gente É esse telefone aqui, Grácia? É, ó, 97407-8650 Pra contatar shows aí E se você quiser também Você vai na rádio web do Granja GranjaWebRadio.com.br Também tem lá mais informações sobre o show do João Ô, João, foi um prazer falar com você, viu, João? Nossa, você não imagina que eu fiquei, mano Obrigada a você Muito bacana Com esse apoio a você, a Sonia Mara É, de novo aí Deixa um beijo no coração de cada um de vocês aí E, gente, gatinho do celular tá chegando pra ficar É, é É, é Então, se você põe no ringtone do seu celular, da sua gatinha Você dá um telefone pra ele Mas dá um Moto G Dá um celular bom, hein Não vai dar aqueles celularzinhos, né Que você usa dois dias e para Aí você coloca a música do João aí Na chamada, tá bom? João, muito obrigado mais uma vez Eu te agradeço a visita E continue levando a alegria, viu, rapaz? Eu acho que a gente tem, nós como artistas Independente de estilo Independente de ritmo Nós temos que levar alegria para as pessoas Não é isso? Então, e você, muito humildemente Porque eu tô vendo que você é um cara muito simples Leva essa alegria pras pessoas através da sua música É lógico que busca, é lógico Você tá fazendo o que muitos, muitos, muitos outros artistas fazem, né Que essa música do duplo sentido, que é engraçada de ouvir e tudo mais E que pega E que pega E que tem assim, né Que tem uma infantilidade Exatamente, exatamente E não tem gente que ficar parado E não tem gente que ficar parado Você tem que sair dançando Toca o beijo na boca, Nilsão Vamos lá Mas vai falar Não quero o beijo seu, não Tchau, Rony Tchau, gente Obrigado, cara do norte Obrigado, Luiz Anja Valeu Valeu, Rony Valeu, Sonia Mato Tchau, Vieira, Soninha aqui Já no telefone, pegando ali Vai ligando Então, vamos ouvir o beijo na boca Daqui a pouquinho tem mais revista de sábado Você está na Globo É Mas não é tudo certo Deus está acompanhando a gente Obrigado por ter ligado Quer alguma coisa, amor? Quer com a oração? Beijo na boca É bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Beijo na boca É bom demais Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Então pode pedir, hoje pode Em qualquer um Pode, Vodão Pode, Vodão Qualquer coisa, onde você pode Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Agora eu quero ver como é que todo mundo faz Chegando devagar Obrigada mais uma vez Obrigada Obrigada